Nunca amei ninguém como amei você Você é a pessoa que escolhi para viver Quero estar sempre do teu lado, dando amor e paz Vamos caminhar juntos até o fim Se um dia eu for primeiro, guardaria um lugar lá no céu Com fé e esperança, teu sorriso me dá força e alegria Você vive dentro de mim, agradeço todo dia sem cessar Sempre será minha companheira, sempre será minha companheira Eu nunca amei, 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 amei Eu nunca amei, 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 amei Eu nunca amei, 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 amei E se um dia eu sou desesperado Eu vou manter a presença Em o céu Que te batem Feito e esperto E o seu destino E o seu destino E o seu destino Eu vou manter a presença Eu vou manter a presença E o seu destino 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma